Alunos de Físico-Química 3, então essa é a lista 2 da unidade de teoria cinética dos gases. Vamos tratar agora das distribuições de velocidades. O exercício 19.7 pede que nós calculemos para átomos de césio as temperaturas necessárias para que tenhamos velocidades médias quadráticas de 200, 400, 600, 800 e 1000 metros por segundo. E observar o padrão de temperaturas. Bom, nós temos a expressão para a velocidade média quadrática, rearranjamos para deixar em evidência a temperatura. A massa do césio nós obtemos na tabela periódica, em unidades de grama por mol, transformamos para quilograma por mol multiplicando pelo fator 10⁻³. Eu vou deixar a expressão para cálculo de temperatura pronta, substituindo a massa molar e a constante dos gases, com as suas respectivas unidades. Massa molar em quilograma por mol e unidade dos gases, a unidade é a constante dos gases em joule dividido por Kelvin dividido por mol. Joule eu passo para Newton vezes metro, Newton eu passo para quilograma metro por segundo ao quadrado, multiplicado pelo outro metro, fica metro ao quadrado, o quilograma do denominador cancela o quilograma do numerador, o mol na menos um do numerador cancela o mol na menos um do denominador, o Kelvin na menos um do denominador passa como Kelvin para o numerador, e fico apenas com unidades de segundo ao quadrado por metro ao quadrado. Resolvendo esta parte numérica, obtenho um valor de 5,328 vezes 10⁻³, segundo ao quadrado por metro ao quadrado, multiplicado por Kelvin. Então, basta agora substituir os valores de velocidade que o problema nos fornece. Então, 200 metros por segundo elevado ao quadrado, fica 4 vezes 10⁴, metro ao quadrado por segundo ao quadrado, multiplicando por aquele valor com as respectivas unidades encontradas. Obtenho 213,12 Kelvin. E agora, eu substituo 400 metros por segundo, 600 metros por segundo, 800 metros por segundo e 1.000 metros por segundo, não esquecendo de elevá-los ao quadrado. Multiplicando sempre pelo mesmo fator com as suas unidades, eu obtenho estes valores de temperaturas aqui. Vamos agora observar o padrão que se forma. Quando eu incremento a velocidade média quadrática em 200 metros, passando de 200 para 400 metros, a temperatura praticamente quadruplica. Quando eu passo de 400 para 600 metros por segundo, a temperatura aumenta por um fator de 2,25 vezes, não quadruplica mais. Quando eu passo de 600 para 800 metros por segundo, a temperatura mal se aproxima da duplicação, ela não chega a duplicar. E quando eu passo de 800 para 1.000 metros por segundo, a velocidade aumenta apenas por um fator de 1,56 vezes. Isso se deve ao fato de que velocidades muito altas, aliás, temperaturas muito altas, exigem velocidades muito altas. Mas na distribuição de velocidades, o número de partículas que conseguem fazer isso é muito pequeno. Nós vamos ver isso nos próximos exercícios. E aí